Põe teu nome, negão, eu tô é com fome. Ô meu pai, cadê o de comer? Ô meu pai só tem fumaça, é uma boate, é. Ô meu Deus, eu não acredito não. Nessa casa não dá nem pra dizer que eu tô morrendo de fome, porque nessa casa eu tô vivendo é de fome, todo dia. Não é ela, Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser. Vadinho! É o quê, Jeff? Tu viu o que Clays foi arrumar na rua? É de comer? É, quem comeram ele no cacete. Ai, ai, dor. Ai, ai. Prazer. Mas pelo menos alguém comeu alguma coisa aqui, né? Eu acho que meu olho desceu, afundou, foi engolido pela boca no estômago. Olha ele aí. Olha o pesado, olha o pesado! Que pesado, menino? Claro que é pesado, né? Olha o tamanho deste bebê, a grossura deste animal. É claro que ele vai dizer o pesado, ele vai dizer o levinho, o levinho pesado desse jeito. Ai, ai, cadê? Trouxe aí os primeiros socorros? Não, trouxe alface. Quer um pedacinho? Não, peguei. É de um com besteira, leva rasteira. É o quê, cara? Tu vai dar rasteira num doente. O homem tá todo cheio de chibata, ele arruma um noito, ainda quer dar uma rasteira, deixa ele ser miserável. Você conversa uma besteira. Ei, conta aí como é que foi, o cabelo era grande, é que deu a mãozada nele. É, pro menino de 12 anos até que ele era grande, né? Não, vai dar isso, o Hollywood, o papo de freitas, apanhasse pra um pirraia, cara. E o luto é MMA, meu amigo. O MMA, ele não bate em crianças, é só em adulto, só. Ô, Cleice, só se foi MMA de meu marido apanhou, né, Cleice? Ô, decepção, você é um merdinho, tá, Cleice? Você é um merdinha. Tá achando que tu me atinge, é, com essas palavras? Tá vendo o que a gente ganha? Ô, velho. Tu vai tentar defender uma pessoa, leva um murnoi e ganha isso, cara. Ganhou a experiência. Ah, boa demais, né? Mas tu só fala miseravidade, né? Tem pomada desse negócio aí? Tem não, meu amigo. Como é que tu sabe se tu nem abriu, nem olhou, cara? Tu não sabe, que eu sou curioso. Eu já dei uma olhadinha. Tem o que aí? Só tem gases mesmo aí. Você trouxe peida aí dentro pra botar no olho do rapaz? E se você dá o olho do rapaz com peida aí, tu é doida? Isso é gases de curativo, tá vendo o nome aqui não? Medicamento. Agora disse que bom mesmo pra uma ferida dessa aí é botar um bife cru, aquele bife do oião. Nessa casa não tem nem farinha crua, não tem comida, não. Tá zerado, meu amigo. Ô, meu Deus. É, o que, Cleiton? Uma ideia? Uma ideia? Uma ideia, Cleiton? A Zãozinha tem um frigobar lá dentro, onde ela guarda as coisas que ela tira da geladeira. Por isso que ela destrancou a geladeira. Ah, então vamos lá dentro, lá depois. Vamos arrombar esse frigobar, Cleiton. Vamos arrombar esse frigobar. Vamos arrombar. Tem alguém aí? Uma Zãozinha, a senhora mesmo é tieta. Ai, Céveia, ainda bem que é você, mulher, porque eu fui num lugar ali que eu não queria ser reconhecida, sabe? Ah, eu sei. O açougue. Capaz da senhora aparecer por lá e ser presa, viu? Por dívida culposa. Aquela que não há intenção de pagar. Ai, Severina, mas meu pendura hoje é outro, minha filha. Olha isso aqui. É o quê? Luta contra o gigante adormecido. É corre de dormir, é? Não, mulher, é de acordar. Ponteiro de Mário Alberto. Não tá batendo mais o meio-dia. Pela hóstia consagrada, um rapaz tão novo. Já tá jogando sinuca com a corda. E o que que tem a ver esse conflito aqui? É porque eu fui na associação que luta contra a impotência, entendeu? Aí eles me deram esse panfleto aí. Eles tão procurando um novo rosto pra campanha que vai lutar contra esse mal. E a senhora quer colocar, então, o doutor Mário Alberto como garota de propaganda? Não, mulher, pelo amor de Deus, nunca. Eu só fui lá porque eu tava procurando uma solução pra esse problema, entendeu? Aí eles me deram aí esse panfleto aí. Mulher, eu tenho a receita de uma garrafada. Que é tira e queda. Quer dizer, é tira e levanta, né? Que sura, Siverina. Pelo amor de Deus, pois faça pra mim. Que eu levo hoje lá no CCC e sirvo pra ele como se fosse um cafezinho especial, entendeu? Centro comercial compartilhado tem tudo a ver com café. Aí, né, um ambiente assim profissional, ninguém vai perceber nada. Ai, Siverina, você é muito esperta. Agora, olha, segredo, viu? Pelo amor de Deus, ninguém pode saber que eu tô em busca desse remédio contra a impotência. E esse panfleto aí esconde, hein? Não, deixa comigo. Não se preocupe. Te conto contigo, garota. Quer que eu me fazia aqui mesmo, hein? Ah, a berinjela. A mulher é perversa. É muito perversa. Ela trancou o frigobar, mano. Isso aí de mimar, de me diminuir, civil coisa. Eu estive pensando aqui com meus neurônios. Por que que a gente não pega a porca? A porquinha de estimação, a xoulinha da avóinha. Porque é o único bife cru que nós temos de casa. Se pegar a porca... Eu quero essa berinjela aqui, Siverina. É porque eu tinha que ir voltar pro cadastro. Eu tropei lá que o negócio não deixou ela estar com problema. Eu dou noçãozinha. Ela trava, né? Esqueci. Minha filha, desenvolva. Vai dar certo. Desenvolva, pensa. Não é o nome daquele negócio que o palhaço faz? Palhaço faz palhaçada. Palhaçada, sim. Pronto! O almoço de hoje vai ser berinjela porque eu queimei o frango. O que é que tem a ver palhaçada com frango? Ah! É porque eu esqueci, menino, o frango por muito tempo. Quando eu fui olhar, criatura, que eu vi o frango. Tava tão assado, tão queimado. Parecia palhaçada, entendeu? Ai, ai, ai. Eu não aguento mais não, meu Cleiço. Dentro dessa casa... Olha aí, Cleiço. O que é isso aí? Olha aí, Cleiço. Pera aí que ela tá escondendo coisa, meu Cleiço. Olha aqui, Cleiço. Seja o herói da luta contra o gigante adormecido. O que é isso aqui, Severina? É um negócio que o pessoal que me levanta mais... A nervosa, viu? Hã? O pessoal que me levanta mais... Não, levantar peso. Peso? Ó. Severina. Isso aí, menino... Deixa eu dizer... Reboleço no mato. Você não serve pra nada, não. Viu? O que eu entendi é que estão precisando de um garoto, ó, pra gravar um vidro e fazer a pó pra granda. Entendeu? E aí, onde tu entra, Cleiço? Por quê? Eu? Como assim? A gente tá decepcionada porque tu apanhou do menino, não. Ela tá triste porque tu apanhou, perdeu o celular. Agora é hora de tu fazer a fita com ela. Tu vai gravar esse vídeo e vai ser o garoto do pó pra granda. Ixi, tu é gênio mesmo, cara. Sai teu nome, velho! Conta o prefixo. 171? Vai. 966666666666666666666267 Dura. Alô? Ela é do gigante adormecido? Sim... Eu tenho que gravar um vídeo... Gravar minha luta. Não, vou me escrever. Vai dar certo, eu mando lá. Tá, vai dar certo. Fechado, papai. Cleixo, tu é adenado, velho! O que foi que disse aí? Eu vou fazer a inscrição, mas o presidente da associação vai ter que vir me ver presencialmente, porque ele tem que avaliar, fazer a avaliação. Então marca com ele lá no CCC, que é o nosso local de trabalho. Pronto. Que é pra dar mais seriedade. Pra impressionar, né, não? Vambora, marca! Vixe, agora eu me desanimei agora. Por quê, Cleixo? Porque eu tô muito sedentário, cara. Sem dentário, Cleixo? Sedentário? Vem cá, o burro não foi na cara e você tá sem dente aí na boca. Deixa de... Cara, você é muito infantil, cara. Eu tô falando sedentário sem treinar, sem... Eu preciso de um profissional pra me treinar. O personal treina, hein, cara? E agora? Cavaleiros do Apocalipse devem estar produtando alguma. Com certeza alguma arte. Com certeza. Sempre estamos aprontando. Hoje é artes marciais, né? Nós estamos... Sabe quando eu estive vivendo lá na China? Eu estudei Kung Fu. Foi? Eles costumam dar nome de animais aos golpes. É? Por exemplo... Que golpe é esse? Eu sei, eu sei. Esse é o viado perneta. Jó. É o viadinho. É o estilo da garça. Ah, é a garça? A garça? Isso aí tá mais pra um galo rei polaco, caraca. Olha só! Eu desenvolvi o meu estilo próprio de luta. Hã? Urso grisalho! Uaah! Vai assustar o cão de arco! E eu sou o melhor nisso. Sai daí, rapaz. Eu duvido. Tu não duvida, não? Rapaz, isso aí pra mim é conversa de banho grisalho reviado pra dormir. Vocês sabem que eu não gosto de ser desafiado, né? A gente acredita em você. Acreditamos. Se você der uma demonstração dessa pra gente, né? Demonstração de luta pra mim e pro vadinho pra ver se você é bom mesmo. Justo. Desafio é seu. Vou deixar vocês dois tão preparados que vocês vão ser capaz de enfrentar um gigante. É o objetivo que a gente quer, né? É. Então vamos lá se trocar que eu acho que eu tenho roupa pra vocês dois. Mas sem assustar os outros, fica de roupa. Roupa de roupa. Roupa de roupa. Não assusta a gente, não! Eita! Cadê um valentão aqui? Um valentão. Tem algum valentão bom de briga aqui? Vocês viram que o tema hoje é luta. Você é valentão, filho? Mais ou menos, né? Tem muita gente valente, né? Nesse meio do mundo. E metida valente também. Eu tenho um amigo que é metida valente. Rapaz, ele, tudo com ele. É negócio da porrada. Mas é um frouxo. Um dia ele tava bebo, embriagado. Aí ele foi pegar o ônibus. Vindo da praia. Entrou dentro do ônibus. Quando ele passou na roleta, no centro do ônibus, ele para. Aí ele começou, ó. Dando uma de valentão. Do meio pra trás só tem cor. Do meio pra frente só tem fim de uma égua. O rapaz que tava na frente pulou pra cima dele e disse, Como é que é, rapaz? Quer dizer que eu sou filho do ego? Não sou filho do ego, não. Ele disse, pois passa pro lado dos cornos. O motorista do ônibus freou. Todo mundo foi pra frente. O cabo continuou, pegou no pescoço dele e disse, Como é que é? Eu sou corno? Repita! Ele disse, rapaz, agora misturou, foi tudo. Eu não sei, mas queijado é povo, queijo do ego. Imagine isso acontecendo na luta dos Rony. Presta atenção pra tu ver. Aramel, vem aqui, meu amor. Não quero falar sobre isso não, mano. Por quê? Mas é encabulado, né, mano? Ai, meu amor, não me olha com essa carinha não. Vem aqui, vem lindo. Aramel, eu tô muito preocupada com você, meu marido 02. Isso nunca me aconteceu comigo, mano. No duro. Ai, meu amor, já não baixa o marinho aberto, meu marido 01. Agora você também, Aramel. Eu devo ter pego isso com ele. Isso daí deve ser contagioso que nem catapora, mano. Só se for catabrocha. Não, Sãozinha. Sabe aquele assunto? Claro, Severina, claro. Aramel, meu amor, me dê uma licencinha. Ih, não tenho licencinha não, Sãozinha. Não faz esse papel, Aramel. Tô falando de deixar eu e a Severina sozinhas, entendeu? Ah, tá bom, tá bom então, mano. Tô indo lá pro CCC, tá? Te pego lá. Vou lá botar os capos pra funcionar. Pelo menos esse eu sei que funciona. Ele também, tá? Mulher também, você acredita? Cadê a garrafada? Lá na cozinha, coarando pra ficar bem curtida. Ai, ótimo! Porque Mário e Alberto tomam muito café e Aramel também. Ei, mulher, mas peraí. Não pode dar muito assim não, viu? Tem que ser pouquinho. Ai, adoro. Mas eu prometo, Severina, que vou tomar cuidado, tá bom? Isso. Agora eu vou lá pra o CCC porque um ambiente como aquele merece uma recepcionista a essa altura. Isso. Fui, Severina. Vai, mulher. Espere, garota. O cara é essa, mulher? É Cleisson, amiga. Quem é que tem Cleisson? Desde que ele deu essa fraquejada aí eu tô achando ele tão mufino, sabe? Hum, ele também? Meu Deus do céu, vou ter que me lembrar de fazer gemada nessa casa no café da manhã agora. Não, amiga. Peraí. Não. Foi só hoje. Achava que ele era potente, mas sabe? Deu uma caída. Hum, mais frequente do que você imagina. Ai, vou lá. Vou ver se dou uma levantada nos ânimos dele, sabe? Uma coisa assim, pá. Coisa assim, má pra cima. É, não é assim, não. Assim fácil, não. Eu só não quero é que esta praga pegue no meu noivo, praguinha. Souzinha. Souzinha, meu amor. Souzinha. Ai, Vadinho, dessa vez você me paga. Aham! Aí está você, né? Que traição com nós, hein, esposo? Eu já falei mil vezes pra não me chamar assim, eu não gosto. Ah, mano. Trisal, mano. Nós três é casal. Ai, meu Deus. Já chega, Souzinha, agora você também. Tenha paciência, hein. Olha aqui, Aramel. Esquece esse negócio de China. Esquece. Brincadeira. Nós acorda do seu lado todo dia e você com as cabeças aí pensando lá nas Europas, mano. Ásia. Não vem mudar de assunto, não, mano. Não faz esse papel, Aramel. Que coraçãozinho que eu ganho mais. Não, não. Peraí. Peraí, esposo. A gente não terminou ainda não, mano. Volta aqui pra esse papo, mano. É o seguinte. Diga aí, José. Eu tenho um plano. Você vai ligar pra cá fingindo que é a mulher desse tal de Omar, dono da casa de praia. Ah, fazer a mulher é fácil. Eu sempre treino no espelho a voz de mulher. Ah, não. Ela vai cair facilmente, a Souzinha. É isso aí. É isso aí. Perfeito. A emoção do seu personagem é a raiva. Ah, mas a raiva, isso é o mais fácil. Raiva eu passo todo dia com essa família aqui de casa. Treino direto. Ah, meu Deus. Você vai ligar pra ela e vai dizer que a sunga foi você que deu. Porque eu seria a mulher do doutor Omar? Sim. Então, você vai dizer que você deu a sunga e você fez a dedicatória. Rapaz, a sua ideia é mais firme que pregue em areia, viu? Não custa ela tentar, né? E aproveite porque ainda é de graça a minha ideia, viu? Já, já eu começo a cobrar. Vai. Eu vou ligar. Tem crédito, tem? Eu vou ligar. Não, 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 não. Souzinha, escuta. Souzinha, presta atenção. Zero chance dessa sunga ser minha. Meu amor, não deixa que uma coisa tão pequena estraga a nossa relação. Para mim, Marualberto, isto é tão claro como os pelos do seu peito. É óbvio que era pra você. Souzinha, essa sunga, ela é... É do doutor Omar. É do doutor Omar. É do doutor Omar. E o doutor Omar esqueceu na mala de Marualberto. Josepso, eu sou idiota pra acreditar nisso, por acaso? Não precisa ser idiota, foi a esposa dele que deu, tá na cara. Que cara que é? Tá aqui a dedicatória, meu amor. Para o Mariozinho. É óbvio que é pro Marualberto. Para o Mariozinho. E se não for para o Mariozinho, for para Omar-riozinho. É, boa. Boa. Mas o Mariozinho não é diminutivo de Omar, ok, lindo? Isso não condiz com a realidade. Com licença. Agora pronto. Até nos apelidos ela quer mandar. Cada um inventa o apelido que quiser para o seu cônjuge. Boa. Mas do lado da dedicatória tem essas letrinhas aqui, tudo em chinês, ó. Chinês? E só teve uma pessoa aqui que namorou com uma chinesa. E foi o Mario Alberto. Olha aí. Chinês, minha filha. Deixa comigo que eu fiz um EAD com o chinês lá da 25 de Março. Sei tudo. Oxi. Olha aqui, ó. Lavagem a seco. Tá vendo aí, Mario Alberto? Não é isso aqui, ó? Lavagem a seco. Lavagem só a seco. Ah, só é. Porque o sol não aprendeu. Tá aprendendo rápido, né, rapaz? Diferente dos teus primos, tem que tu é esperto, hein? Tudo mal entendido. Ia perder um dia lindo de praia por causa de uma besteirinha dessa. E o pior, achando que levou rasteira. Toma a tua sunga. E como é que ela veio parar aqui em casa? É uma amiga. Ele deve ter tomado uma cana grande e trocou de mala. Putou na mala errada. Pinguço do jeito que o Omar é? Com certeza. Pois é, uma besteira dessa. Ah, não sei por quê, mas eu tenho dúvida ainda, viu? Faça o seguinte. Ligue para a mulher do Dr. Omar. Não. Acho melhor não. Melhor ligue. Pode deixar, ligue. Vamos sozinha. Ei. Tá resolvido. A mulher do Dr. Omar. Pessoal, acho melhor não. Tá vendo aí a verdade aparecendo? Imagina como é que ela vai fazer uma coisa dessa. Oi, Claudinha. Tudo bom? Menina, eu tô aqui com um presente. Uma sunga fio dental que você deu pro Omar com dedicatório... Hã? Calma, amiga. É só uma sunga fio dental. Calma. Tá vendo aí? Ela confirmou, não foi? E disse que justamente a sunga era do Dr. Omar. Não. Claro que não. Não? Como assim? Não. Ô, velho, eu desisto, viu? Tô ligando direto. Tá dando ocupada, ocupada, ocupada. Eu não vou ligar mais não, viu, velho? Ô, Ami. E quem é que tava na ligação com o Sousinha que não era tua, hein? Eu já disse. A esposa do Dr. Omar. Depois eu que sou esquecida. Iê. Calma, calma, calma. Que eu exijo uma explicação. Ok? Eu exijo uma explicação porque Claudinha ficou furiosa. Tudo bem, Sousinha. Eu vou te explicar. A Severina achou esta bendita sunga e eu pedi pra que ela sumisse das suas vistas. Mas, infelizmente, caiu em suas mãos. Ô, velho, mas não venham colocar a culpa em Severina, não, viu? Severina não tem culpa, não. Ela ia bem jogar uma sunga dessa importada vindo da China. Não, não bate culpa nela, não. Assuma suas porra. Meu amor, segura só. Eu jamais usaria uma sunga dessa. E presente de ex não existe. O que existe é você presente na minha vida, isso sim. Isso é verdade, Mario Alberto. Ah, tá parecendo agora aquelas novelas mexicanas em 3D. Não atrapalhe. É agora que ela vai perdoar ele. Meu amor, é verdade que eu quero passar a minha vida só do seu lado. Ah, só do lado dela, né, mano? Agora mesmo. Ah, agora sim, né, esposo? Agora vem cá, seus branquelão. Passar o protetor solar aqui pra você não ficar queimado. Menos, menos. Queimado? Queimado ele já tá com o doutor Omar depois dessa história todinha. Queimados, meu gente. Eu acho que estamos todos nós com o doutor Omar. Porque depois dessa confusão toda, duvido que ele queira a gente ir na casa dele. Bom saber disso, viu? Gostei, hein? Ai, eu perdo, ô, negão. Eu vou ter que viver minha vida agora nesse calor aqui na cidade grande dentro dessa casa. Logo eu que queria ir pra praia só pra molhar os meus pés. Agora não tem mais como, né? Não seja por isso, vadinho. Agora custa apenas um real para molhar os pés e dois reais para o mergulho. Eu também faço por hora. Defende do cliente. É uma piscininha, é? Isso, garotinha. Não passe mais calor. A piscina do José Epson chegou. É, meu povo. A piscina aceita porco? Aceita, lógico. Agora um de cada vez. Deixa o vadinho em primeiro. É o que, porra? Eita, agora eu vou mudar de vida. Não vou mais me molhar só lavando roupa, não. Só em pensar que você recusou ser sócio do meu negócio da China. Parou, parou, parou. Vamos esquecer esse negócio da China, por favor. Tá vendo aí, velho? Isso é pra gente nunca duvidar de grandes piscinas e pequenos negócios. Onde é a fila preferencial, hein? Eu tenho prioridade porque eu tô com o bebê de colo. Não, não. Prioridade sou eu que sou mais velha que a China. Eu tô aqui e você sou velha. Eu sou mais velha que a China. Prioridade sou eu. Já sabe, né? Quem não tem dinheiro, já sabe o que fazer, né? Sei sim. Só tocando um repente bem molhado. Nada. Te aguardo, tá bom? Obrigada. Beijo. Ô, dona Coisa. Severina mandou lhe entregar isso aqui, ó. Ai! O negócio que faz ficar de pé. De pé? Eu disse café. Ih, mas isso aí não tem gosto de café não, viu? Como é que você sabe? Tu não sabe que eu sou curioso. Eu dei uma experimentadinha e tá horrível. Josebson, deixa eu te explicar uma coisa, meu amor. Este café, os grãos dele, foram comidos por macacos que os digerem e depois são colhidos dos seus bolos fecais. Só botou bosta de macaca aí no café que vai servir aqui no centro da gente. Ai, Josebson, deixa besteira, menino. Faz o seguinte. Sirva pra Mário Alberto quando ele chegar. Só precisa fazer isso. Ah! Agora eu me toquei. Ele tá pulando de galho em galho, né? Conhece a minha safada. A senhora quer se vingar agora dando bosta de macaca a ele. Ai, Josebson, não importa. Sirva pra Mário Alberto e também pro Aramel. É cada uma que me aparece. Esquece não, hein? Mário Alberto e Aramel. Bom dia. Bom dia, meu amigo. O Cleiton está? Não, tá pra chegar aí. Quer um cafezinho pra passar o tempo? É orgânico? Oh, se é orgânico isso daqui. É natural demais. Eu aceito, eu aceito. Eu não gosto de industrializado, sabe? Gosta não? Não. Não, isso aqui não é industrializado, né? Isso aqui é o natural mesmo. Vamos aqui na cozinha. E aqui tem uma xícarazinha que fica gostoso de verdade. E então, Sever? Quanto tempo esse negócio funciona? Ai, é rápido assim. Ótimo! Fora que eu tô instigado. Eu tô af... Faz teu nome, Cleiton. Cuidado da secadura pra não quebrar as pernas. Calma, Cleiton. Isso. Gostou do café, garotinho? É, um pouco forte. É. Meio diferente, eu diria. É, você vai sentir ele já. Cleiton, esse cabelo quer falar contigo aí. Comigo? Olá, sou o senhor Gokai. Representante da ONG Luta Contra o Gigante Adormecido. Seu carai, isso tá lutando feito monstro. Isso vai encabeçar a luta como nunca, vô. Pai, se for da sua vontade, estou pronto. Vai, chuta, chuta! Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate e vira. Ei! Vamos saber qual é a pauta dessa reunião? Pau! 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 Lada! Espero que não tenha nenhuma demonstração aqui não, não é? Felizmente não, esse é o problema. Ah, tá. Seu Maralberto, o senhor quer um cafezinho? Não. Tem certeza? Esse é aquele do fiofó do macaca, viu? Qual a parte eu não quero que você não entendeu? Pai, marido. Depois o ignorante aqui sou eu, né? Isso é um cavalo, homem. Pelo amor de Deus. Tratem disso logo. Esse é o objetivo. Uhum. E você tá nessa luta faz quanto tempo, assim? Rapaz, aí pra não dizer a vida inteira, né? Tamanho uns cinco anos. É, e quando ele amolece eu sou o incentivo, né? Ele amolece faz muito tempo? Pelo que eu lembro, desde que nasci, né, cara? É, às vezes quando ele dá de cara com o Rambo ver assim, ele amorece, rapaz. Ele murcha todinho. Mas ele tem, ó... Potencial! Pau! Pau! Seu Paulo Gokai? Opa! Eu mesmo? Onde você conhece esse homem, sãozinha? Do que eu saiba, você nunca se interessou por artes marciais. Artes marciais? Sim, esses dois aí. Não, não. Eu sou da associação que luta contra a impotência masculina. IMPOTÊNCIA MASCULINA?! Sim, sim, sim. O gigante adormecido. E Clayson vai ser o rosto da luta da nossa campanha. Não, 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 não. Nada disso. Nada disso. Isso aí tá errado. Sai daí, doido. Que negócio de impotência o quê, rapaz? Meu gigante não tá adormecido, não. Não. Meu gigante, meu gigante tá acordado. Tem dia que ele acorda primeiro que eu, meu gigante. Ué, você não se inscreveu pela luta contra essa causa? Não. Por isso que eu tô aqui. Pô, Rússia, pode voltar, viu? Pode voltar que você perdeu o seu tempo. Isso, sim. Porque meu bichinho aqui, ó... Tudo bem, ele tem os momentos de fraqueza dele, ele tem. Tem. Às vezes ele fica meio mufino, ele fica. Apanha pra menino de 12 anos, apanha. Mas na hora que é pra ser duro, amor, na hora que é pra ele dar conta, ele é faixa preta. Hum, 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 hum. Nossa! Nossa! Assim você me mata. Ai, só que pôr. Aqui tá acontecendo uma coisa rara em mim. Dá licença, eu preciso encontrar a minha mulher. Rita! Ô, mano, apressado esse, hein? Vai ver o Café Rexpresso, viu? O que é isso? Tô ligado, hein, mano? Dona Sãozinha, essa bosta do macaco não tinha nada de mole, não, viu? A bicha era dura! E como era dura! Eu vou sair! Aramel, meu amor, você chegou cedo? O Mário, né? Mário esqueceu a maleta dele, né? Ai, 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 Mário. Tu não esquece a cabeça porque tá pregada no pescoço, né, mano? Obrigado. Toma aqui, esposo. Ah, encosto. Já falei que não gosta de me chamar assim. Mano, agora nós três é um casal, né? Ai, meus amores, por falar em casal... Que tal vocês tomarem um cafezinho com a mulherzinha de vocês, hein? Eu acho melhor ir pra cá, Sãozinho. Eu tô sentindo uma animação aqui. Acho que foi o treino, viu? Acho que foi o treino. Eu também, Sãozinha. A mudança de canal deu uma mudança aqui nos cabos, hein? Dá licença, eu sou o 01, tá? Ah, não chegou depois, Mário. Vem, Sãozinha, vem, vem, vem. Vem, Sãozinha. Vem, Sãozinha. Tá todo mundo aqui sentindo alguma coisa estranha de repente? Repente? Repente. Severina! Cadê meu Mastro Esculeto, meu Deus? Onde é que tá essa mulher hoje? Quem será? Oi! Vocês devem ser os vizinhos do Chá Revelação. Isso mesmo. Prazer, eu sou o Adão. Essa é minha esposa Afrodite. Fiquem à vontade, podem sentar. Obrigada. Ai, obrigada. Ai, que lindo. Nossa, que capricho. Ficou bonita, hein? Você deve ser a Jennifer? Não, não, não. Eu sou a cunhada dela. É meu irmão, é quem tá cuidando de tudo aqui pra vocês. O nome dele é Ronivaldo. Ah, sim. Ai, eu tô tão ansiosa pra começar a revelação. Eu vou só pegar meu celular porque eu quero filmar tudo. Fiquem à vontade, hein? É, garoto. Me dá até vontade de chorar. Não, não. Olha, pai que chora é pai que cuida. Ai, tudo bem? Fiquem à vontade. Meu nome é Ronivaldo. Pode sentar, bebê. Quem manda aqui é nóis. Mas pode chamar de vadinho, que é menor. Olha, mas você tem razão porque o Adão vai ser daqueles pais que brincam com os filhos. É, Adão? Sim. Ô, bestadão. O que aconteceu com você? Falando nisso aí, ele brinca com os filhos? Sim. Eu tenho um tio que, aliás, a minha prima, ela é procuradora por causa dele. Olha só, viu? Só o pai ajudou ela na profissão, né? Sim, sim. E ela, quando era criança, ela brincava muito com ele de esconde-esconde. Ele tá escondido até hoje, ela tá procurando. E o cabo é bom, viu? Pô, que horas que vai ser o chá revelação, né? Você disse que tinha duas surpresas. Você nem imagina. Quanta surpresa. Olha o chá, olha o chá, olha o chá, olha o chá! Olha o chá! Quem chegou, chegou a grande hora. Pode passar. São tantas emoções. Valeu, Roberto Carlos. Ah, seus danados, eu já entendi tudo. Aposto que a revelação tá no chá. Olha, é um bom começo pra cura, hein? Cura? Que cura? Ah, deve ser a cura pro nosso espanto quando a gente descobrir. Ai, deve ser. Amor, senta, senta melhor. Senta, senta, sozinho, 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 sozinho. É um evento de ansiedade. Tanda é lisa, aprecia. Afrodite, né? Obrigada. Aprecia, vai. Esse... Esse chá aqui, ó. Muito bom. É o cheiro... Não, é o cheiro. Ai, meu Deus, que enjoado. Onde é que é o banheiro? É, pera ali. Calma, minha filha. Eu vomite, não. Pera aí, pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha na cor desse chá. Verde? Sim. Que espécie de revelação é essa? Tá vendo não, meu amigo? A informação tá claríssima. Claro o quê? Não tá claro, não. Eu vim aqui pra saber o gênero do rebento que a minha Afrodite leva na barriga. Ah! Ô, Gêneres! Ah! Por que você não disse? Eu não disse, Adão. Você é muito abestadão, hein? Poxa... O Gêneres é verme! Verme? Sim. Exatamente. Por que é esse pantinho todinho, hein? Tá aqui no exame, ó. Resultado positivo pra oxiúrus. Vamos começar a revelação? Acho que você chegou um pouquinho atrasado. A gente já revelou, tá? Amor? Amor, eles estão falando que o nosso filho é um verme. Hã? Tá aqui no exame. Pera aí, você tá dizendo que o que eu carrego dentro da minha barriga é um verme? Tá no exame. Não vou discutir, né? Exame não mente. Oxiúrus. Ô, ô, minha senhora, por favor. Vou deixar que eu cuido. Pera aí, rapaz. José Adeson! Pegue uma água com açúcar pra mulher. Ligera! Ô, meu exame, vai, vai. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deixa eu dizer. Sabe o que é isso? Eu vou explicar. Às vezes, verme mexe com sistema neurológico, imunilógico... Lógico. Todo sistema. Queremos saber a verdade, mano. Somente a verdade. Gente, que verdade? Quem é o pai da criança? Quem é o pai da criança? É óbvio saber quem é o pai da criança. O pai da criança é o seu Adão, aqui. Quê? Sãozinha? Eu não tô acreditando, Sãozinha. Ô, ô, se a Sãozinha engravidou do Adão, a Sãozinha é a Eva? Peraí, 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 que treta é essa, hein? Treta não. Tetra. Porque esse trisal virou um tetrasal, não é, dona Conceição? Peraí, que isso, Adão? Você engravidou essa serigaita amarela? Não. Serigaita? Ah, amarela? Gente, deve ser o verme. Parem de chamar nosso filho de verme. Então ele é mesmo o pai da criança. Justo. Perfeitamente. Você, às vezes, é o da cabeça, Maroberto. O pai é o Adão. É porque eu não gostei pra vocês antes. É o abastadão, é o pai. Eu nunca fui tão humilhada em toda a minha... vida! Calma, amor. Tungula esse choro. Cheguei, cheguei. Não tem água com açúcar, não, mas eu improvisei. Tu sabe que eu sou improvisador, botei com a doçante. Tá bom, tá bom. Eu não sei o que é pior não, viu? Vocês ficarem chamando o nosso filho de verme ou essa calúnia contra a minha pessoa? É, mas não vai ficar assim, não. A gente se vê nos tribunais, viu? É, nos tribunais. Ai, cabular o bode. Sem vergonha. Tá fugindo. Tá fugindo. Tá vendo? Depois vocês vão dizer que eu seria um péssimo pai. Pai? Que pai? Da criança. Que criança? Menino, eu não tô nem grávida. Não? Ih, rapaz, como diz Cleis que tá lá no Paraguai. Algo de errado aqui não está certo, hein? Ah, como não tá certo? Nós fizemos tudo certo sim, velho. Fizemos certo. Não tinha que anunciar dois resultados? Nós já revelemos dois resultados. Sim, gente. Dois resultados. Porque as crianças são gêmeas. É um menino e uma menina. Mas onde é que tá cobrindo? Ai, meu Deus. Agora eu entendi tudo. Os bonitinhos trocaram os envelopes. Sou eu quem está coxurros. Pelo menos não é uma solitária, né? Não tem nem como ser uma solitária, né, jumento? Dois maridos, como é que vai ser uma solitária só? Olha, quer saber? A bem da verdade eu estou até que meio que aliviado. Senta, aliviadão. Eu acho que eu não estou preparado pra ser pai ainda. Ai, gente, se bem que essa coisa de bebê mexeu comigo, vocês não querem ir lá pra dentro pra fazer uma revelação indiscreta pra vocês? Mano do céu, colei que tem uns cavo aqui agora, mano! Vixe... O que eu atendo é você. Você tá mais perto. Eu tô longe. Você tá mais perto. Temos sempre, né, cara? Tu é preguiçoso, preguiçado, né, meu amigo? Tu tá só vegetando nessa vida, cara. Quem é mesmo? Tu tá só vegetando. Meu Deus do céu... Meu Deus... Um bebê! É a Chalinha! Ô, misera! Ô, miserável! Olha onde eu bati meu dedinho, velho! Na quina de um móvel! Quando as coisas dão de errado, tudo dão de errado mesmo! Eu me lasquei, negado! Que palhaçada é essa aí, Vadinho? Negócio pegando no dedo, meu amigo. Tu não tá vendo não? Meu dedo tá tudo troncho. Tu tá todo troncho e eu tô todo trouxa carregando isso aqui sozinho. Me diga aí, o que é isso aí? Rapaz! É o que mesmo? O que negócio é diferenciado, hein? O que é isso aí? Oxê, já tava bom? Tu não tava mancando agora, hein? Até parece que a curiosidade não mata, né? Ela cura, né, miserável? É porque a minha tronchice é que nem refluxo de feijoada. Vai e volta. O que não volta é só sua vontade de trabalhar, né? Seu preguiçoso! Ei, mal, o que é isso aí, hein? O que é isso aqui? Tu não mostra o teu e quer ver o meu, né? Vem cá, Josep. Isso aqui tá parecendo carnaval fora de época, viu, velho? Ei, que carnaval fora de época. Isso é um negócio novo de Jennifer, meu. Ah. Com os novos condôminos aí, os novos vizinhos. Ah, é? E a gente quem vai tomar conta é um tal de chá revelação. É, caiu o que é, chá de revelação. Sei não, viu, mas por esse manto de cacareca aqui deve ser coisa de gente enjoada. Enjoada? Como é que vocês souberam que eu tô assim? Ô, minha irmã, você tá amarelada. Você tá com uma cara esquisita parecendo aquele boneco de cera. O que é que tá acontecendo? Ai, não tô bem. Tô vomitando tudo, 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 tudo. Meu Deus, eu não sei mais o que é que eu faço pra acabar com isso. Enjoo horrível. Eu sei. Pode beber, cachaceira, que você ressaca. Beber o quê, minha irmã? Ai, se eu tivesse dinheiro pra comprar algo. E saiba o que... Champanhe cara não dá ressaca. Sabe onde é que dá dor de cabeça pra quem não tem dinheiro e vai tomar champanhe caro? É na hora de pagar a conta. Aí dá uma dor de cabeça zoada, a hora não dá. Ei, Sãozinho, tu não sabe que eu sou curioso. Quando não vai de um médico ver isso? Bom, eu já fui, já fiz até o exame. Ai, meu Deus, já deve até estar aqui buscar lá na portaria. Quem foi que fez eu inventar essa burocracia, meu Deus? Pô, velho, esse negócio de dois maridos tá deixando a Sãozinha apombanhada, viu? E é porque ninguém sabe se ela só tem golo. Olha aqui, seus encostados. Eu não aguento mais dividir a cama com a porca. Ei, rapaz, você respeita Sãozinho, não é maneira de falar com ela não. Tá falando assim com a minha irmã, você é doido? É a Cholinha que eu estou falando. Ela decide dormir com a gente na cama. Vocês não podem cuidar dela pra mim, por favor, com carinho? Meu amigo, pra quem tá dormindo numa suíte presidencial como ela, não tem o que reclamar não, viu? Ô, velho, não custa nada você ficar uma coisinha com ela. Nós estamos tentando descobrir o novo negócio que a Jennifer mandou nós fazer. A Jennifer está testando um novo business, que se tudo der certo pode virar um lucrativo empreendimento do CCC, tá? Ah, e tu por acaso sabe o que é esse negócio de business? O que eu sei exatamente é que eu não quero ficar perto dessa porca. Ô, velho, não custa nada cuidar da bichinha. Rapaz, você não consegue cuidar de animais. Imagine de gente, viu? Você não serve pra ser pai nunca, viu, seu ogro? O que você falou? É isso mesmo que ele tá falando, meu amigo. Tá complicado pra gente. A gente vai ter que descobrir sozinho mesmo. Tu não sabe que eu sou curioso. Eu vou sair e vou atrás de um envelope pra descobrir essa resposta. Que história é essa de dizer que eu seria um péssimo pai, hein? Ah, ela tá aí, né? Olha só o que titio era meu torci pra você! Essas mamadeirinhas! Tá vendo aí, velho? Esse aí sim tem jeito de ser pai, você sim, velho. Ah, nós é pai de porca, né, mano? Parou? Eu alimento o churinho. Daqui. Vambora, vambora. E aí, hermano? O que que tá rolando por aí, hein? A gente tá montando um chá revelação, né? Coisa da Jeff, né? Chá revelação, mano? Da hora, hein? Mas o chá eu não achei ainda, não. Só achei essas tralhas aqui, ó. Cheio de bujinganga. Ah, hermano! Tô conectando os cabos aqui, mano! Chá revelação é aqueles... Aqueles paranauê lá da mulher quando ela tá grávida... Mas não sei direito bem o que que é, não, mano. Você não sabe o que é porque você não é uma mulher grávida. Você já teve algum menino? Você já rebufou? E não precisa mais saber. Ai, gente! Aconteceu um acidente! Um acidente? Um acidente? Solinha fez cocô em Mário Alberto inteiro! Ah, mano! Eu sabia que ela ia dar as cagadas no Mário Alberto! Conceição! Tá tão cagada! Me ajudem ele! Me ajudem, por favor! Por favor, ajudem! Pô, fica tranquila que eu vou lá cuidar dos esposos! Eu vou também! Eu vou também! Por favor, eu vou também! Vão! 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 Finalmente! Vou ver o resultado do meu exame! O que será que eu tenho? Meu Deus! Verme? De novo? Oh, meu Deus! Oh, Sãozinha! Que cara é essa aí de espanta, hein? Até parece que descobriu alguma coisa! Menino, o que é isso? Nada que um mastrozinho com leite não resolva! Ahn... Isso, hein? Vê lá, pai, na sua mão! É o quê? Isso aqui é a revelação do chá revelação que a gente tá organizando pra Jennifer! Pô, deixa eu ver! Você não sabe que eu sou curiosa! Puxa, esse cordão é meu, viu? Olha só dessa! Mas como somos dois curiosos, vamos trocar, vai! Vamos... Papá, vou dizer uma coisa, viu? Quando chove merda, não garoa! Olha aí, Catinha! Ai, meu Deus, que cheiro podre é esse? Pelo amor de Deus, tô toda enjoada, gente! Fala amadinha, eu respeito minha casa! É, parece que não é só a Xolinha que tá com dor de barriga, não, viu? Respeito, pô, ela tá enjoada! Mas ela sempre foi enjoada, né? Alô, Clês? Tá tudo certo é puxar a revelação! Como é? Tu não tá sabendo? Pode avisar a gente, tá tudo certo! Pera aí! Ei, deixa de enrolar que eu tô vendo que você tá enrolando aí! Acaba safado! Tira as coisas do negócio aí, vá! Oi, Clês! É vadinho sempre me dando trabalho! Tu viaja e deixa esse cara comigo aqui! Não tem condição não, negócio desse! Seu misera! Eu já vi que a última revelação desse chá é você vazar e me deixar sozinho aqui trabalhando, miserável! Aí eu perdo! Não faz nada! Vadinho! É o quê, misera? Olha aí! A surpresa do chá revelação de hoje! Verdade, são duas surpresas, viu? São duas surpresas? Então uma deve ser essa, né? Vamos ver, essa daqui é uma surpresa da mesma! Sãozinha tá grávida! Que é isso aí, Clês? Tá sendo atacado, é? Atacado por quem, rapaz? Pelo Malamem! Eu morro de medo desse Malamem! Que Malamem, rapaz? É que a voinha sempre quando rezava ela dizia livrai-nos do Malamem! Deixa eu te falar besteira, rapaz! Pega aqui! Me ajuda aqui! Tem nada de Malamem não, meu amigo! Que o que tem aqui dentro... Não é pra dar medo em ninguém! Isso aqui que tem aqui dentro... É o quê? Cleiton? Você tá andando com o povo do teatro de rua? E a Jennifer sabe disso, a sua mulher? Meu amigo, o Jennifer fora dessa tá lá no Paraguai comprando as coisas, mano! E outra coisa, isso aqui é do leilão! É do leilão? E ele tá forçando você a carregar esse peso? Quem é esse leilão? Eu vou pegar esse leilão, vou dar na cara dele porque eu jogo duro, ó! Olha aqui, pai! Na testa dele aqui na bênção! Teve um leilão, o teatro da rua! E aí eles doaram pra nós o figurino! Ah, e pra que a gente quer essa figurinha? É pra ficar jogando, é? Um bafo, é? Aquele jogo? Bafo é essa tua boca pôde de falar besteira! Presta atenção, rapaz! Venha ver o que é que tem aqui! Pra você ver o que é que nós tem! Cadê? Aí, vai comendo! Eita, é roupa demais, Cleiton! Tome! Cleiton! Nós somos apreendedores! Nós estamos lá apreendendo! Olha aí! Rapaz! É bonito! Mas tudo é apreendo! Ai! Ai, menino! Ai, menino! Eu acredito, pelo amor de Deus, que tanta poeira é essa aqui em casa! É! As roupas aqui, ó! Que Cleiton! Conheceu o pessoal do teatro! A gente vai fazer um leilão! E sabe o que é que nós vamos ganhar com isso? Rinite! Com certeza! Oh, pesado! Oh, pesado! Oh, pesado! O que é isso aí, Josep? Isso é um jarro, é? Não! Uma sirigaita que eu trouxe pra dançar forró comigo! Tá vendo? Não, jumento! Morante! Comigo é assim, meu ambi! Perguntou besteira, leva rasteira! É isso o vaso, é a sãzinha! Ai, Josep, só é, meu amor! Por favor, leve ele lá pra dentro! Agora, madame! Mas não esqueça do real, não! Viu? Do capim e do cascalho! Ai, meus irmãos, eu tô tão isolada de ter que vender meu vaso francês! Duro! Pra pagar as dívidas atrasadas! Ai, como é ruim ficar pobre! Ai, como é ruim ser pobre desde nascença! Oh, meu Deus do céu! Boa tá você que ainda tem um vaso! E o seu, pelo menos, vale alguma coisa! O vaso, o único que nós tínhamos, que não valia nada, agora não vale mais ainda que o Vadinho entupiu lá em casa! Que maravilha! Família reunida! Vou aproveitar este ensejo e falar sobre o assunto doméstico! Ô, ô, velho, quem é ensejo? Ó, vou dizer, você se aproveitar da vida dos outros assim é feio, viu, velho? Feio a conta de luz, tá vindo todo mês pra esta casa! Preconceituoso! Hoje em dia não se liga mais pra beleza das coisas! Rony Clayson, o que meu marido 01 está querendo dizer é que a conta está vindo muito alta! E a culpa é de vocês que dormem até tarde com o acondicionado ligado no máximo! Olha só, o acondicionado, ele fica no 16, no mímino! Ah, tá mentindo! É, tá mentindo! Quem gasta energia aqui são vocês, seus hipócritas! É, porque vocês têm um lustrezão imenso ali na sala que chupa a energia dessa casa inteira! Chupa até a minha! Eu tô fraco de sentido! Isso não é justo! Isso não é justo porque vocês ficam presos de frente pra geladeira com a porta aberta! Mas também a geladeira daqui parece uma prisão, um presídio cheio de grade! Só tem grade! Não é mais assim não, viu? A leiçãozinha, olha só! Os dois tiram no pedra quando tem telhado de vidro também! É, quem tem telhado de vidro paga menos conta de energia que a luz entra! Você tá querendo me enrolar, seu piloto! Querido, querido, o que é que nós estamos fazendo? Eu estou tendo que vender meu vaso francês para pagar a conta toda! Meu amor, você não vai vender aquela relíquia! Olha que coração bondoso! É pra isso que servem as irmãs! Com certeza! Ô, querida! Obrigado, irmãzinha! Você realmente tá querendo cobrir nossa conta, pagar nossa conta! Você é desenrolada, você é diferenciada! É palma, é palma! Família é pra essas coisas, menos pra dinheiro, mim! Eu vou pagar a energia elétrica, mas vocês vão ficar me davendo, viu? Aí eu perdo! Ô, velho! Logo agora eu tava enxergando a luz na fim do túnel! Meu amor, eu acho mais fácil você fazer um leilão nas suas calcinhas do que os cavalheiros do apocalipse pagarem alguma coisa! Com licença! Oi, meu amigo! Como é que você tá? Quanto tempo? Foi isso aí! Tive uma ideia! Uma ideia? Ah, o doutor Ray acabou de me dar uma ideia! Cadê a ideia? Tá aqui, ó! Tá hoje! Vou pegar não, pra você ficar de olho hoje dessa vez! Tem uma solução pra quitar nossa dívida com você, hein? Ai, Cleis, mal de pobre é essa! Tá sempre contando com dinheiro que ainda nem tem! Por que que tu não leilou o vaso? Alguém pode arrematar ele, ó! Até mais, né não? Eu queria que se você tivesse me dado era outra ideia! Tem uma encomenda pra vocês! Encomenda? Ai, ótimo! Deve ser um presente! De quem é? Da Justiça! O oficial acabou de entregar! Tem 24 horas pra pagar o IPTU do apartamento, senão vai a leilão! Ai, meu Deus! Ai, eu perdo! Eu vou virar um sem teto! Meu Deus do céu! E agora eu tô sem chão, velho! Tô, velho! Sem chão e sem teto nós vamos flutuar agora, né? Ai, meu pai! Não sei se você vai flutuar, não sei, mas eu vou acabar de fazer a faxina na casa! Sever! Muito obrigada, Sever! Por você ficar com a gente até o fim! Imagina! Eu vou deixar essa casa um brinco! Quem sabe a próxima família que vai vir morar aqui me pague, né? E ainda aumente meu salário! Ok, meu amigo! Eu fico no aguardo! Até já! Fica na tua, fica na tua! Meu amor! Acabei de arrumar um comprador pro seu vaso! Um apreciador de obra de arte está disposto a pagar por ele! Ai, Mário Alberto, esse vaso vale muito dinheiro! Mas eu não sei se ele vai dar pra pagar todas as contas, porque além das antigas, agora chegou o IPTU! O quê? Dá pra pagar! Só a gente tem que fazer esse apreciador aí e pagar mais nesse vaso! Mas como? Ora, mas como? Gente, tá implícito! Tá implícito? Um leilão! A pessoa que vai arrematar pode pagar muito mais, pode até sobrar pra você! Eu vou calar, meu amor! Eu também! Mas eu não conheço quem faz leilão! Tá aqui na sua frente, rapaz! A gente produz o leilão e em troca vocês perdoam a dívida da gente com vocês! O golpe tá aí, quer quem quer! Ô, Mário Alberto, mas pode até ser que dê certo! Tá vendo? Aí a gente vai ganhar bastante dinheiro, pagar nossas dívidas e quem sabe, meu marido zero em um, a gente revisita no Lulu! Dom Lulu, vai visitar Dom Lulu, a Dom Lá Lá, Dom Lé Lé, Dom Lili Dudim! Ora, o nosso leilão vai ser um sucesso, confira a gente! Vamos conversar melhor sobre isso! É, vamos lá, vai dar certo! Não, vai dar certo! Ei, tem que rolar pra Lulu! Comentou Lulu! Vai pra Lulu! Comentou Lulu! E aí, tá tudo certo pro leilão? Tudo certo! Só falta nós se trocar! E o cara lá, aceitou? Aceitou! E o Delbrando aceitou! Ele é um apreciador de coisas francesas! Ele gosta! Ué, o que que Josepso tá vestido assim? É, da nossa peça! Ele vai fazer parte da nossa peça! Ai, que coisa fofa! Tá lindo! Meus irmãos brincando de pecinha de teatro e coisa boa! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Mas não se distraiam não, viu? Que Delbrando, ó, é pontual! Na hora! Olha, eu vou logo avisando quando eu vou levar esse vaso sozinho pra lá pra sala não, viu? Por que que tu é desse jeito, cara? Por que que tu é assim? Tu não tá muito preguiçoso? Deixa isso aí que a gente leva! Tu já decorou teu texto? Tá na pontinha da língua! Eu quero saber, é do pirão, do carvão, do dindim, viu? Só pra esse dinheiro! Muito é mala! Só quero se aproveitar! Que ninguém ganha dinheiro em teatro do Brasil, não! E agora, Wilson, o que que a gente vamos fazer? Agora, eu vou terminar nossa tragédia de três atos e você vai levando o vaso lá pra sala! Pode ser? Eu vou levar é agora, porque eu sou elegeiro! Olha o abestalhado! Por que que tu vai por aí? Se por aqui é mais perto? Era mesmo! Olha, eu me engracei, rapaz! Ai, meu irmão! Toma cuidado! Teus e... Clayson! Vadinho! Uma tragédia! Ai, meu Deus! Eu vi a morte! Eu vi a morte! Eu vi a morte! Eu vi a morte! Clayson! O vaso quebrou, Clayson! Em três atos! Tu quebrou o vaso do leilão? Em três atos! E como é que nós vamos leiloar um vaso se nós não tem um vaso? Já sei! Merda! Olha, Clayson, tu precisa xingar também, né? Não xingar não, rapaz! Merda! É o que os atores dizem antes da peça pra ter sucesso! Então a nossa peça vai ter muito sucesso que nós vamos estar atolada até o pescoço de mestre! Rapaz! Aramel! Tu botou foi pra atorar, viu? Tá que é um príncipe! Ah, nós é príncipe, né, mano? Faz uma gentileza, entrega isso aqui pro Vadinho! Ué, mano? Um martelo de... De carne? Diz ele que é pra venda! Ué, ele vai vender uns vasos ou vai bater uns bifes? Olha aqui, Dona Sãozinha! Gostou? Severina, eu amei! É pra pecinha dos meninos? É! Eu vou fazer uma participação especial! E você, em coxo? Tá vestido assim por quê? Ah, os personagens do leilão, né, mano? Pobre muito engraçado! Quando pensa em ir a um evento, já mete logo uma capa! Ridículo! Aramel, meu amor, me conta essa história direito! Ah, Sãozinha! Os Clayson, né? Os Clayson foi, falou com a gente que ele quer impressionar aí o Zildel Brando, entendeu? E aí a gente vai fazendo um esquema de teatro, tá ligado? Peça de teatro! Com certeza uma chanchada! Ah, passa-me por favor, Sãozinha! Eu não falei que isso ia se meter numa grande furada? Calma, calma! Tá nervoso! Olha a pressão, hein, esposo! Sai pra lá, em coxo! Sai pra lá! Já falei que ele gosta de chame assim! Ah, mano, trisal, mano! Nós três é casal, né? Eu vou ligar pro meu amigo, com licença. Aramel, meu amor, eu sei que você é um gato gostoso, que você é lindo, que você fica bem com tudo, mas, meu lindo, que história é essa? Você também tá metido nisso, Aramel! Eu tô, Sãozinha! Aqui, eu vou fazer os personagens lá na peça do teatro, e eu vou ser sabe quem? Eu vou ser o cocheiro do casal Chique! E, Sãozinha, eu nem sei fazer coxinha! Não, Aramel não me faz esse papel, Aramel! Quem dá mais, negão? Quem dá mais? Eu quero saber! Quem dá mais? Olha aí, olha aí, olha aí! Tem que respeitar esse leilão, viu? Aqui, velho, ó! Vou fazer meu nome com coisa fina, viu? Fino como suas pernas, né? Valeu pra ir! Essa peça não vai dar certo, mas pelo menos vocês estão engraçados, né? Cadê Clayson? Tá chegando aí! Veja, querido, se meus olhos não me traem, aquele não é o casal Monchester? Oh, seus olhos de lince não mentem, querido! É o próprio casal Monchester! Hum... Gente, eles são casal! Ser ou não ser, eis a questão! Eu e José Ebsen somos o casal Virmão de Sirá! Somos donos dos maiores navios The World! Ah, mano, tá bonitinho demais vocês dois, mano! Casal lindo! Agora dá um selinho aí pra selar mais! Acabou a palhaçada e o Deobrano já está estacionando? Deixa de enrolação e me trago logo esse relicário, por favor! Ah, não vai dar... Por quê? Por quê? O relicário virou relicaco! Salska! Ai, o vaso! Meu vaso! Quebrado! Francês! Ai, meu Deus, Aramel! Calma! Eu tô tendo a milora, Mário Alberto! Ai, ai... Eu não acredito que vocês quebraram a única coisa que podia pagar nossas contas do IPTU! Nós vamos ser despejados! Calma, calma, Josebson! Vá até Severina e pegue o novo vaso! Isso são modos de falar com o amor da sua vida? Por favor, príncipe! Ah, sim! Falou a palavrinha mágica! Se for play! Vai danada! Novo vaso? Cara, quando aconteceu o negócio, eu fiquei sabendo que em Severina tinha um primo que mexia com o cerâmico! Aí eu mandei ele dar logo um... tapa nela! E ficou mais melhor ainda, entendeu? Ficou muito mais bonito! Ficou uma moda cubista! Ué, mano! Os vasos não eram lá de Paris, agora os vasos são lá da Cuba! Ai, Aramel! Quem faz esse papel? Olha aí, olha aí! Não tá linda! Tá vendo? Coisa bonita! É muito linda! É um dos melhores vasos, mais lindos do mundo! Se eu fosse um vaso, eu queria ser esse! Severina, você não vai falar nada! Doutor Mário Alberto, participação especial de figurante não tem fala! Gente, mas até que o vaso não ficou mal, hein? É... Até que não ficou tão feio assim... Eu não disse pra tu? Tá bonito! Eu vou mandar uma foto pro Deobrando, vai que ele se interesse! Fala pra ele que esse vaso é Cuba que lançou! Cuba lançando o nosso vaso! Irmão, ó! Aqui! Tô aqui, né, mano? Incorporado nos personagens, né? Vai ter as peças de teatro ou não vai? Bom, se for uma peça que não seja pregada pelos Rony, até que pode ser, né? Eu não acredito! Eu não acredito! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? E o Deobrando gostou da foto que eu mandei, ele vai comprar o vaso! Nós estamos livres do IPTU! Isso merece o quê? E o repeat teatral, né? Vamo, né? Vamo, né? Vamo, né? Posta é o nome, negão! Dó, ré, mi... Tá desafinado, velho! O que é isso aí, velho? Tá fantasizado de quê? De mocego, tá vendo não? Azazinha? Isso é ignorante, velho! Eu tô perguntando pra que essa fantasia! Perguntou besteira, leva rasteira! Tu não aprendeu não ainda, foi? Isso é ignorante! E esse porquinho? Nem o lobo mau quis comer isso aí! Olha aí, ó! Vai pra onde, Dout? Com esta roupa? Roupa é um encontro, garoto! Tu sabe por que eu sou desenrolado! Olha aí! Um encontro! Vai encontrar com quem? Com a Peppa? Ai, meu Deus! Como vocês são sem cultura, né? Como sempre, eu estou fantasiado de personagem! Porque a minha crush, ela faz cosplay! Ah, mas se ela faz cosplay, ela não vai fazer com os pobres! Cosplay? É a arte! E se fantasiar de personagem, ela vai de cuca e eu vou de rabicó! Ei, suba as calças que tá parecendo seu rabicó aqui! Ei, vocês vão fazer uma serenata pra gente? Serenata! Nós já passamos desse nível, Dio! Amigo, nós estamos trabalhando com isso agora! Vamos ganhar dinheiro com música infantil, meu jovem! Nós vamos fazer tudo que a Angélica já fez, menos andar de táxi, porque nós vamos comprar um carro! Pois vamos encontrar com o Luciano Huck, né? Aproveita e ganha aquele show do milhão lá e paga o burro de Carga Geek, que faz três meses que não recebe, dois vigaristas safados, dois bandidos! Pera cá, Clayson! Será que vendemos algum CD, hein? Corre o risco de alguém ter comprado pensando que eu era uma Isa, né? Pode ser! E como ela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser! E aí, meninos? E aí, calma? E aí, calma? Afinaram os instrumentos? Já tá tudo afinadinho! Ora, nós afinamos os nossos instrumentos ontem, você sabe, né? Ai, Clayson, eu tô falando é do violão, né? É do birimbau! Ah! Ó, mas deixa eu dizer, tem uma grande novidade pra vocês! Ai! Recebi uma oferta da gravadora infantil, que desgraça! Que desgraça? É, porque aí eu tava lá ontem, né, ouvindo vocês, aí eu pensei na hora, que desgraça! Aí mandei logo um áudio pra eles, né? Eu não sei se esse negócio dá certo não, porque essas gravadoras grandes recebem áudio, é da Beyoncé, Justin Bieber, é dessa galera toda, Justin Bieber, hein? Todo mundo manda áudio pra essa, como é que vai escutar um áudio teu, vai se perder! Eles não só amaram, como eles adoraram o amor! E mandaram, inclusive, um contrato de exclusividade! Ai! Inclusive! É, papai! Exclusividade! 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 Bora! Assina aqui, ó! Assina aqui, ó! Isso aqui é o primeiro autógrafo de muito que vocês vão dar! Eu vou assinar três vezes, tá garantido! Aqui, vai! Não, tá, pessoal! Ai, não acredito, não! Eu tenho mais, hein? A primeira cláusula do contrato é pra gente fazer um trabalho com uma clipe musical, da primeira música de trabalho! Uma clipe musical? Uma clipe! E qual é a música que nós vamos fazer, não, clipe? Eu pensei em... Ah, tirei o pau no gato, já que a gente tem um gatão aqui, né? É verdade! Um gato com biribau desse, hein? Cama! Pode entrar! Arameau! Vixe, Clês! Qual isso aí? Olha! Olha! Ah, nós é gato, né, mano? Ai, olha aí, gente! Eu não falei! Isso aqui, amor! Se as crianças não cobraram, mãe, compra! Como você tem coragem? Tô achando esse rabo aqui grande demais, hein, mano! Oh, tá nada! Azaria, miau! Tá parecendo um gatão de filme! Gatão de filme, só se for o gato de bosta! Não tem ouvidos pra ele, tá? Tá perfeito, mano! E outra coisa, eu quero fazer um CD com todo tipo de bicho que tiver! E como é que nós vamos ter condições de pagar essas fantasias e os figurantes? Como é, se nós nem recebemos dinheiro ainda? Quebrado! Pra quê pagar figurantes com a família dessa que nós temos? Eu transformo tudo em bicho em dois minutos, meu filho! A Jennifer também é bruxa, mano! Tu escolhi a fantasia errada, porque tu não deu a fantasia de jumento pra ele, jumentinho? Vamos lá! Caramba! Ei, rapaz! Tchau, irmãos! Quer dizer... Miau! Miau é um... Nós é gato, né, mano? Uma lapada com o outro... Rapaz! Ei, se ele tá virando um tigre pra cima da tua gata, você abre do olho, viu? Pelo menos, né, Cris? Nós não vamos ter que estar dando mais aquela desculpa do dinheiro que nós temos no colchão, né? Porque nós estamos ricos, né? Vamos ficar ricos agora! Parou com esse dinheiro com caatinga de micho! É verdade! Acabou isso aí! É verdade! Agora é dinheiro! Agora é dinheiro! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ai, eu quero falar com os artistas responsáveis pelo CD Rony Sopra Bichinhos! Olha aí! Olha aí! Achei a nossa primeira fã! A senhora pode falar com a gente mesmo! A senhora é a dona? Chica! 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 Então, eu preciso muito da assinatura de vocês! O Enzo, que pediu... Oi, Clemson! Oi, Enzinho! Oi, Enzinho! Oi, Enzinho! Oi, Enzinho! Oi, Enzinho! Eu vou chorar com criança! Oi, Enzinho! Olha, eu deixei até uma linha aqui certa pra vocês assinarem, tá vendo? Assina aqui! Ah! Eu me senti no Felipe Neto, mano! Oi, Enzinho! Muito obrigada! Nós nos vemos nos tribunais! Tribunal? Mas a senhora não disse que a assinatura era pro Enzo? Sim! Meu advogado, doutor Enzo! Olha! Mas por que eu acho que... Eu estou processando vocês por apologia aos maus-tratos com os animais! Na música, atirei o pau no gato! Ô, dona Chica! Não faz isso com a gente, não! Essa música, me atirei no pau do gato! Isso aí é antigo! Essa cantiga aí é mais vento que a rainha Elizabeth, né? Já existe! Vocês fizeram a última versão e ainda colocaram meu nome no meio! É processo, Enzo! Processo? E se nós já somos pobres, nós vamos pra onde, vadinho? Pensassem nisso antes! Por que vocês não sabem com quem vocês se meteram? Eu sou dona Chica! Candidata à presidência da Associação dos Cuidadores de Animais! É o quê, Cleis? Uma ideia? É uma ideia? Nós também cuidamos de animais! Cuidamos? Nós salvamos! Nós salvamos uma porquinha esse dia que ia virar rot-dog! Jura? Não salvamos não! Salvamos! Como foi que nós pegamos ela? Ah, nós salvamos! Ah, a porquinha já tava com kelmichupa em cima dela! Cuidadinha! Mostar andava! Até purete em cima, batata panha! Nós tiramos tudo e salvamos a porquinha! Ah! Com pena dela! Bom, mas se isso é verdade, eu acho que eu posso rever essa questão do processo, porque eu, dona Chica, sou uma mulher justa! Pois pronto! Então acabou o problema, senhora! Vai lá, conferir na nossa casa, tá? Conhecer ela! Vê conhecer a Xolinha, vê como ela é muito bem tratada e a senhora pode aliviar esses negócios aí, perna! Vamos lá! Em uma hora eu posso estar lá! Pronto! Aqui está meu telefone e vocês me passam o endereço pelo Whats. Em uma hora eu vou lá! Tá bom! Gostei, hein? Gostei! A senhora vai gostar da porquinha, né Chica? Nós e a Luiza, o meu é tudo amigo! Bem tratada! Ô Cleixo, a gente achava que ia gravar uma cantiga de roda e quem rodou foi nós, Cleixo! Mas tu sabe o que a gente tem que fazer? Vamos logo no jardim dar um tato na Xolinha que tu sabe que lá é porca que tem vida de gente, nós que tem vida de porco! Bora, bora, vem, vem! Mano, será que a Xolinha aprendeu a pular cerca? Se aprendeu foi com o Mário Alberto, que pula cerca quando foi na China! Meu Deus! E aí? Alguma notícia de Xolinha? Não, velho! Deve ter visto o Aramel de gato e deve ter pensado que virá presa! Mano! A Xolinha tá presa? Ah, Aramel não! Mas por favor, procure a Xolinha porque eu já tô cansada! Nós procura, nós procura, mano! Chá comigo! Ai meu Deus! Quem deve ser uma hora dessas? Abra, 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 abra! Só perturbação! A processadora! Quem chegou! Tudo bom? Fica à vontade, viu? Caso é sua aí! É! Nota-se que vocês criam porcos aqui! Esse lugar é um chiqueiro de luxo! Quem é essa aí? Falando da minha casa! Essa aqui é a dona Xica! Cada virou CC! E se Deus quiser, ela vai tirar nossos processos! Se Deus quiser! Na verdade, eu vim trazer mais alguns! Mais processo? Como assim por quê? Havia uma barata na careca do vovô! É um processo por discriminação porque vocês estão afirmando que pessoas com calvície atraem baratas! Olha, com toda sinceridade, viu? Deixa o juiz descansar com tanto processo! O opusinho dormir! Como o único bem que consta no nome de vocês é o CCC, o processo vai confiscar! Não! Querida, deixa eu te falar uma coisinha! O CCC é o ambiente de trabalho da nossa família! Mano! 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 É o quê, porra? A Severinha sumiu! Também! Como assim também sumiu? Rapaz! Sumiu nessa casa! Bem, vocês me disseram que criavam uma porca, mas não mencionaram esse gato! Ah, nem tô mais com a fantasia, hein, mano! Dona Xica! Com licença! Alô! Que este gatão aqui tem dona! Aliás... Donos! Ai, pelo amor de Deus! Francamente! Já não basta ter que achar a porca! Vocês ainda me trazem mais problema! Ah, senão ela que vem! Aramel! Vamos! Vamos! Ai, lesado! Não! Peraí! Não vai sumir também, né, sonzinha? Escuta! Sim! Eu ouvi direito! Ela falou achar a porca? Achar a porca interior! Porca interior! Como? É a porca que está dentro de nós! Entendeu? Está no chakra! Não entendi! É um processo de autoconhecimento familiar! Somos todos porcos! Ah, que interessante! Por dentro! Falando em processo... Onde está a porca? Vocês cuidam! Que isso? Está na capoeira! Ah! Nossa! Daqui a pouco ela vai! Meu Deus! Uma porquinha nesse esporte tão perigoso! Ela pode levar um golpe! O quê? Se machucar a xolinha? Xolinha quem machuca os olhos! Ela chegou porca aqui com perna quebrada! Ela é faixa de corda preta de capoeira mesmo! Jura? Está sumida mesmo! Está sumida! Quem mais está sumida? Você! Eu nem te conheço, garota! Essa aqui é a Dona Chica K do Miroucece e essa aqui é a minha esposa Zé Fafá do Clayson Son. É Jennifer, cacete! É porque os meninos falam tanto de você que parece que eu lhe conheço, né, meninos? Fala direto! Inclusive, temos uma proposta! Temos? Temos uma proposta? Que tipo de proposta? Se os meninos cantarem outra letra, uma música nova, totalmente diferenciada, a senhora alivia os processos? Eu preciso primeiro postar nas redes sociais da Associação de Cuidadores de Animais pra ver o que os seguidores acham. Jura! Eles vão adorar? Eles não gostam de bichinho? Ok! Pode! Eita! Não atire o pau no gato, porque isso não se faz, faz, faz! Muito bem! Gostei! Muito bem! Prefarei a receita que Vadim me passou! Hum! Mas o cheirinho tá muito bom! O que é isso? Uma receita de coelho que eu fiz com gato! Agora eu vou cuidar que eu tenho muita coisa pra arrumar lá em cima, viu? Vai lá! Vocês comem coelho e gato? É coelho de gato vegano! É comida vegana! Com aquela erva de pata de vaca! Vocês vão direto na cadeia! E agora eu? Você reclamava que a gente não tinha privacidade! Agora nós vamos cagar no mesmo vaso! Alô? Galatinhos! Achei a porca! Ai, caras e os atores! Ai, abertadaiado! Tá quinto! Parabéns pelo seu espírito de porco! Ei, eu vou filmar pra marchar praaninha! Filma, filma! Mas o que é isso? Que tipo de psicopata anda pela cidade vestido de porco? O que que é isso? É cosplay, é arte! Você só não sabe o que é isso, né? A arte da maluquice, só se for... Olha que você está ridículo! Sabe que isso aí dá processo, né? E eu tô prezando em ganhar um dinheirinho. Dá pra processar, porque ela lhe ofendeu, falou da sua arte, da sua profissão e está gravado aqui! Estou filmado! Vamos levar pro fórum, a senhora vai ser processada! Para aí, para aí! Manda pro meu zap! Se o grupo souber que tem um processo, eu vou ser cancelada! E se a senhora pensar em retirar os nossos processos, eu posso convencer o meu amigo Pig aqui a retirar a queixa contra a senhora? É na cadeia! E já que a senhora gosta tanto de porquinhos, vou deixar o Josebson lhe acompanhar até a saída, pra não voltar nunca mais! Não, não há necessidade, muito obrigada! Eu tô solteiro, hein? Não, não! Não há necessidade! Não, não! Afaste-se! 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 Vai, turma! Vai! Usar o esperto de sim! Só na bagulinha! Agora a gente vai poder focar no processo da nossa banda! É o quê, velho? Ah, o povo lá daqui desgraça viu o vídeo de vocês no perfil da carochinha lá e quebrou o contrato de exclusividade! Ah, não! Ah, meu Deus! Ei, meu povo! Ei! Esculhambação lá em cima no quarto do Trisal sem o doutor Mário Alberto! Pense numa meadeira grande! Parece que tem até gato no telhado! Não quero ouvir essa baixaria! Rapaz, então pra baixar esse som animal aí, minha filha, só um repente! Pense numa meadeira grande!